Hoje queremos falar sobre medianas e baricentro, ou centro de massa de um triângulo. Para isso, vamos considerar aqui um triângulo qualquer. Vamos considerar aqui um triângulo. Vamos fazê-lo grande, que é para isto ser bem perceptível aquilo que queremos fazer. Então, temos aqui um triângulo bem grande. Então, aqui temos o nosso triângulo. A este ponto, nós vamos chamar A. Este vértice aqui, vamos chamar B. E este vértice aqui, vamos chamar C. Muito bem. Então, agora vamos supor que temos aqui o ponto médio de BC. Vamos considerar aqui o ponto médio de BC. E dado aqui este ponto médio de BC, nós podemos considerar o segmento que vai de A para este ponto médio. Este segmento aqui. A este segmento, nós chamamos uma mediana deste triângulo. Vamos supor que N é o nome aqui deste ponto. Então, o segmento de A para N é uma das medianas deste triângulo. Na verdade, há mais. Há três medianas. Nós podemos fazer exatamente o mesmo aqui com este lado. Nós dividimos este lado a meio. Chamamos este ponto ponto M. E agora traçamos um segmento deste ponto para C. Mais uma vez, temos uma mediana deste triângulo. Há outra. Há também a mediana que vai sair do ponto B, aqui em direção ao ponto médio do segmento AC. Mas agora percebemos que estas duas medianas se cruzam aqui num ponto. E este ponto, nós chamamos P. Este ponto onde duas das medianas se cruzam, nós chamamos baricentro, ou centro de massa. Ou também há quem se chame centroide. E este ponto é muito importante num triângulo. Se vocês tivessem uma bandeja que tivesse exatamente desta forma, uma bandeja, por exemplo, em metal, este seria o ponto onde vocês teriam de pôr o vosso dedo para a bandeja ficar em equilíbrio em cima do vosso dedo. Ou também, se mandarem a bandeja pelo ar, de forma que esta bandeja tenha um certo movimento de rotação, então este movimento vai se dar em torno deste ponto, em torno do centro de massa. Muito bem. Então aquilo que vocês podem perguntar agora é, será que se eu tiver, será que se eu construir aqui, se eu desenhar aqui a terceira mediana, será que esta mediana vai passar exatamente pelo mesmo ponto? Porque podia não passar, à partida podia cruzar, podia passar aqui um bocadinho mais ao lado. Mas a resposta é sim, vai. Vai passar exatamente pelo mesmo ponto. Estas três medianas vão se cruzar exatamente pelo mesmo ponto. Mas isso é algo que vamos ver mais à frente. Agora vamos começar por ver uma coisa diferente. Vamos começar por mostrar que sempre que duas medianas se cruzam, então elas cruzam-se num ponto que divide este segmento, bem, e este também, mas vamos pensar aqui no segmento verde, nesta mediana à verde. Este ponto divide esta mediana em três partes iguais, de certa forma. Ou seja, se isto aqui for o comprimento A, então este comprimento aqui é 2A. Este comprimento aqui é 2A. É isso que nós vamos ver. Então, para vermos isso, vamos considerar aqui um segmento auxiliar. Vamos considerar aqui o segmento que está contido na reta, que é paralela à reta que passa em M e em C. Portanto, este segmento aqui é paralelo a este. Este segmento vai cortar aqui este segmento MB num ponto. E este ponto nós chamamos S. Acontece que este ponto aqui vai ser o ponto médio entre M e B. Isso não é óbvio, mas eu vou tentar convencer-vos disso. Reparem, porquê que este ponto aqui é o ponto médio? Eu até vou escrever isto aqui. S é o ponto médio do segmento MB. E porquê que, então, S é o ponto médio do segmento MB? Ora, acontece que este triângulo, o triângulo BSN e o triângulo BMC, eles são semelhantes. Tem a mesma forma. Um deles é simplesmente o outro ampliado. E porquê que eles são semelhantes? Reparem, este ângulo aqui é partilhado pelos dois. Este ângulo aqui, tanto é o ângulo do triângulo BSN como do triângulo BMC. Portanto, é partilhado pelos dois. Por outro lado, este segmento aqui, AB, vai cortar estas duas retas paralelas, no ponto M e no ponto S. Isso quer dizer que estes ângulos aqui, que são os ângulos correspondentes, também vão ser iguais. Por outro lado, o segmento BC também vai cortar estas duas retas, no ponto N e no ponto C. E, mais uma vez, temos aqui dois ângulos, estes dois ângulos, que também vão ser iguais. Então, isso quer dizer que o triângulo BSN e o triângulo BMC vão ter ângulos todos iguais. Os ângulos correspondentes vão ser iguais. Isso quer dizer que estes dois triângulos são semelhantes. Isto, por um caso de semelhança triângulo chamado AAA. Quando dois triângulos têm todos os ângulos iguais, então eles são necessariamente semelhantes. Outra coisa que é interessante perceber é que nós sabemos qual é que é a relação de semelhança entre eles, porque, reparem que a distância entre B e N é metade da distância entre B e C. Isto porquê? Porque o N foi construído como sendo o ponto médio entre B e C. Isto quer dizer que o comprimento deste lado, deste triângulo mais pequeno, é metade do comprimento do lado correspondente do triângulo maior. Isto quer dizer que a razão de semelhança entre o triângulo pequeno e o triângulo maior é 2. O triângulo maior tem dimensões que são o dobro das dimensões do triângulo mais pequeno. Então, isto quer dizer que este segmento, o segmento SB, vai ser também metade do segmento MB. E isso só pode acontecer porque o S é o ponto médio do segmento MB. Portanto, o S é, de facto, o ponto médio do segmento MB. Vamos apagar agora aqui estes ângulos, porque já percebemos que, de facto, o ponto S é o ponto médio de MB. Agora, vamos olhar aqui para estes dois triângulos, o triângulo ANS e o triângulo APM. E vamos aplicar aqui o Torema de Tales. Então, nós sabemos pelo Torema de Tales que o comprimento do segmento AP, vou pôr aqui uma barra para indicar que é o comprimento do segmento AP, dividido pelo comprimento do segmento AN, isto vai ser igual ao comprimento do segmento AM, AM, dividido pelo comprimento do segmento AS. E nós sabemos quanto é que vale esta razão aqui, o comprimento do segmento AM, dividido pelo comprimento do segmento AS. Isso porquê? Porque, tal como vimos, o ponto S divide este segmento em duas partes iguais. Como este segmento de MB é igual ao segmento de AM, quer dizer que o comprimento do segmento de AM para S é metade do comprimento do segmento de AM para M. Então, isto aqui vai ser dois terços. A razão entre o comprimento do segmento AM e o comprimento do segmento AS é de dois para três. O comprimento entre AM é dois terços do comprimento entre AM e S. Então, temos aqui esta razão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que esta razão é exatamente a mesma coisa. Isto quer dizer, isto implica que AP, dividido por AN, o comprimento de AP dividido pelo comprimento de AN é igual a dois terços. O que é equivalente a dizer que o comprimento de AP é dois terços do comprimento de AN. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o comprimento entre A e P é dois terços do comprimento entre A e N. O que quer dizer, lá está, que se este comprimento entre P e N for A, então este aqui vale dois A. É o dobro deste comprimento. E isto é verdade para qualquer outra mediana. Se este comprimento aqui for, não sei, for B, então o comprimento aqui vai ser dois B. Muito bem, esta era a primeira coisa que nós queríamos mostrar. Agora, a segunda coisa que nós queremos mostrar é que se considerarmos um terceiro ponto, um terceiro ponto, que é o ponto médio agora aqui deste lado, que nós vamos chamar L, nós queremos ver que este segmento, que vai de B para L, que vai ser a terceira mediana deste triângulo, também vai passar aqui por este ponto. Repito que isto não tinha de ser assim. Poderia ser que acontecesse que esta mediana agora passasse aqui ao lado e que não cruzasse exatamente no mesmo ponto. Mas a verdade é que passa, e passa exatamente no mesmo ponto. Eu vou tentar argumentar. Vou tentar convencer-vos que ela tem de passar exatamente pelo mesmo ponto. E porquê que ela tem de passar, então, pelo mesmo ponto? Porque, reparem, todo este argumento mostrou que esta mediana aqui divide este segmento em duas partes, em que uma tem comprimento A e a outra tem comprimento 2A. Mas reparem que este argumento não dependeu desta mediana em particular. Ou seja, se em vez de ter começado com esta mediana, eu tivesse começado com esta, exatamente o mesmo argumento teria mostrado que esta mediana também teria dividido este segmento entre um segmento de comprimento A e um segmento de comprimento 2A. Ou seja, quer dizer que esta mediana teria passado exatamente pelo mesmo ponto. Ou seja, esta mediana vai passar, de facto, no mesmo ponto. Vai passar no ponto que divide o segmento verde entre um pequeno segmento de comprimento A e um outro maior com o dobro do tamanho de comprimento 2A. E isso acontece para esta mediana aqui verde, mas também acontece para esta e também acontece para esta.